Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese, todo sábado ao meio-dia a mesma coisa, temos aqui basicamente o que eu vejo acontecendo, meu óculos como sempre torto, desde que eu quebrei essa coisa, nunca ficou do mesmo jeito, quase falei um palavrão, mas não foi. De qualquer forma, a ideia aqui é comentar o que eu tenho visto na semana, a gente tá bem tranquilo, nada demais acontecendo, pouco de informação, mas nada absurdamente, mas acontecendo na verdade não é que é bem assim, mas a gente comentou bastante durante a live, então não tem porquê ficar se estendendo, o que a gente falou na live foi bem alinhado com o que aconteceu. De qualquer forma, sempre o disclaimer, o que eu falo aqui, minha forma de investir, a forma como eu invisto, não é de forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, só um golinho. Então passamos para as informações da semana, nós temos ali um caso clássico de mal da vaca louca, encefalopatia, esponja e forma bovina, mas o clássico, que é o preocupante na Inglaterra, o que para a gente acaba influenciando, não é que seja positivo, é um problema, blá blá blá, mas acaba influenciando a gente que está comprado em Minerva de forma positiva, uma vez que reduz ali a capacidade de mais um país exportar carne bovina, o que justamente deixa mais mercado para a gente, então acaba sendo um movimento positivo na nossa direção. A Yves, da Embraer, a operação lá de tipo drone pilotado para movimento dentro da cidade, fazendo mais uma venda de 100 aeronaves ali, fechando parceria com a Bristol, então acho que é interessante, acho que é justamente o movimento que eles estão fazendo que é bem positivo, isso está fora do nosso portfólio, é um ativo fora do nosso portfólio, mas é algo que a gente, é sempre bom acompanhar para entender aquela evolução, eu tinha comentado um pouco na live, é uma evolução interessante, é um ativo que está fazendo um movimento bem positivo, o quanto aquilo vai representar das receitas daqui a um tempo, não tem como dizer, mas está indo numa direção de de fato fazer um movimento, para evoluir, de modo a não perder justamente relevância com possível queda de, possível queda de demanda por aeronave e por aí vai, então acho que é um movimento positivo, a gente vê como segundo ponto fora do portfólio, a Saraiva, que sofreu um revés no plano de recuperação judicial, e que agora pode ir à falência, falência mesmo, por que eu estou comentando a Saraiva aqui? Porque eventualmente me perguntam na live, o que você acha de investir na Saraiva e tal, e eu sempre comento, olha, muito difícil de ter alguma visibilidade para onde vai aquilo ali, o fato da Saraiva estar nesse posicionamento de um negócio que hoje em dia faz sentido, se for uma coisa de nicho, que envolva toda uma experiência ali como livraria, e não só a venda de livros, mas que como a Saraiva praticava não faz sentido, e a gente está vendo aqui justamente o andamento negativo desse tipo de operação. Para falar dos ativos do portfólio, a outra para anunciando o plano de sucessão do Conselho de Administração, a galera achou incrível e o preço super subiu, eu acho que arranjaram uma desculpa para avaliar a empresa de fato pelo que ela é, não vejo como o ó, que incrível, que relevante, mas acho que é positivo, acabou refletindo positivamente no preço, eu acho que a empresa já estava bem alinhada, um dos argumentos que eu escutei essa semana foi, não, agora reforça aquele plano de renovação dos ativos, já estava sendo feito o plano de renovação dos ativos, já tinha sido vendido Extra Farma, Connect Car, Oxiteno e por aí vai, então assim, acho que é engraçado a forma como tentam a necessidade de vender uma narrativa para falar o óbvio, de qualquer forma positivo e acho que é importante denotar, a Minerva aprovando a emissão de 400 milhões de reais em debênture, possivelmente para fazer mais liability management, mais gerenciamento do endividamento, não vejo como provavelmente relevante, mas é importante denotar, a via varejo, a via, a antiga via varejo superando 100 mil sellers no marketplace, é nada mais do que confirmação do andamento, que a gente vem reforçando toda a análise, então assim, nada de relevante, nada de mais positivo como o dado, refletiu positivamente no ativo, a Ambipa lançando o IPO da Environment, a operação ali que lida com resíduos, não vou fazer a análise desse IPO, por quê? Porque a gente já tem a avaliação da operação como um todo, e isso daí bem explicado paulatinamente em inúmeros vídeos no canal, mostrando ali o que é a operação, eu prefiro a operação como um todo, incluindo a Response, que é a parte que vai ficar de fora desse IPO, acho uma boa forma de financiar a continuidade do crescimento, de qualquer forma, qual é o ponto? Eu vejo assim, a gente já tem um conhecimento considerável da operação, a gente já sabe para onde a operação está indo, quem quiser comprar também, entrar também na operação de Environment, só vai estar o quê? Posicionando a carteira mais na direção de lidar com resíduos, do que a parte que lida com emergência, com incêndio e spill, e derramamento químico e por aí vai, do que a parte como um todo que também tem a Response, eu não vejo como relevante. E para finalizar, o Odd Lots que eu indiquei, o podcast, o Odd Lots da Bloomberg, que eu indiquei como forma de entender o caso da Evergrande, que a gente viu logo no começo da semana, eu acho que é uma forma interessante de começar a compreender como é que funciona aquela operação e o porquê que, de fato, não é um risco gigantesco e o porquê que, de fato, não vai ser o Lehman Brothers chinês e por aí vai. Então, aqui embaixo, na descrição, todas as questões que eu comentei aqui, com a possibilidade de ter ali justamente um link para poder ir para uma notícia ou para o endereço do podcast ou etc e tal. Bem tranquilo hoje, bem clean, a gente tem novidades acontecendo no canal, de qualquer forma, a gente está indo em uma direção bem positiva e eu fico feliz com a semana, a gente teve justamente a realização ali com 38% em um mês da ponta mais barata da Mosaico, quem não entende o que eu quero dizer com ponta mais barata, é só dar uma olhada na Live 127, onde no começo eu gasto um bom tempo justamente explicando qual é essa questão gerencial que eu faço. Um grande abraço para todo mundo, por hoje eu fico por aqui, precisando de mim, estou sempre no Instagram do canal, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, não me peçam que eu não trago. De qualquer forma, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, eu pego com mero detalhe, um bom almoço para vocês, agradeço aqui vocês terem assistido. E por hoje a gente fica por aqui, até amanhã, às 7 da noite de domingo, com o Movimentos da Semana, onde eu vou justamente comentar os ativos que eu vejo como mais interessante, e esse movimento da Mosaico essa semana, e acho que teve uma compra essa semana, mas não me lembro de cabeça. Valeu galera, grande abraço!